Música Olá pessoal, é o nosso nono dia morando aqui no Eapoque e hoje nós viemos aqui para a Chácara do Rona que é um local muito especial, é uma chácara com chalés, pousada, um restaurante e essa área é linda aqui o Rio Eapoque, que nos une a Guiana Francesa, a Guiana Francesa do outro lado e aqui nesse lugar é um lugar onde para muitos franceses e estrangeiros é onde realmente começa o Brasil porque eles vêm para cá se hospedar e curtir a Amazônia Brasileira Música Aqui dá para mostrar rapidamente três grandes potenciais do Eapoque o turismo, que tem um grande potencial mesmo, esse apelo da fronteira do Rio Eapoque, das cachoeiras, enfim o rio, que traz o pescado do oceano, aqui próximo também e essa relação econômica e social com a Guiana Francesa que é muito importante para a economia local Música